Música Dois técnicos adversários, uma amizade separada por 90 minutos. A noite reservou emoções bem diferentes aos dois velhos amigos. Para Cláudio Duarte, irritação. Para Luiz Felipe, comemoração. A maior parte da alegria de Luiz Felipe foi obra de Alex. Primeiro ele cobrou falta e Danley mal se mexeu. 1 a 0 Palmeiras. Logo depois, Ronaldo Alves fez pênalti em Paulo Lunes. Evair bateu e marcou. No segundo tempo, Alex voltou para bater mais uma falta. Danley tocou na bola, mas a cobrança foi perfeita. 3 a 0. Alex ainda deu o passe para o quarto gol. Gol de Júnior. É importante manter sempre um bom nível. Na parte individual, para ajudar no coletivo, para que todos nós cresçamos. O show de Alex terminou, mas o do Palmeiras ainda não. Mais uma falta. Zé Maria viu Danley adiantado e fez um golaço. Falta para o Grêmio. Ronaldinho tentou dar o troco, mas o resultado foi desastroso. Os reservas do Palmeiras completaram a goleada. Jackson para Edmilson. 6 a 0. O placar que confirma. Luiz Felipe, que já foi o herói, hoje é o carrasco do Grêmio. Azar de Cláudio Duarte. Sorte de Filipão. Amigos, amigos. Goleadas à parte. Na parte de Ali jute. A parte de